Olá, muito bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, hoje o grande destaque fica por conta da divulgação da ata do Federal Reserve, às 4 horas da tarde. Os investidores estão de olho em detalhes que podem confirmar ou não a aposta de corte de juros já em março. O mercado também fica na expectativa por divulgações importantes do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, com a agenda de indicadores esvaziada, as atenções se voltam à Brasília. A chamada MP da Compensação Alternativa à Desoneração da Folha segue no radar, mas o foco do desgaste político gira em torno do veto do presidente Lula na LDO ao calendário de pagamentos de emendas. Em entrevista à CNN, o relator Danilo Forte disse que o veto não havia sido acordado entre governo e parlamentares. E ainda no campo político-econômico, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou com exclusividade à CNN. Ele disse que os pessimistas erraram sobre as previsões da economia brasileira em 2023. Vamos ver. Os pessimistas erraram nesse ano que passou, né? O PIB que era menos de um foi para quase três, a bolsa foi para 134 mil pontos, o dólar que era 5,40 foi para 4,80. Então, é um otimismo realista. Eu acredito no trabalho e a gente agir nas causas dos problemas. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Lá em Wall Street, os futuros americanos operam em queda nessa quarta-feira, segundo dia de negociações de 2024, com rendimentos dos treasuries ampliando os ganhos antes da divulgação de dados que podem, sim, oferecer mais informações sobre os planos de flexibilização da política monetária do Federal Reserve. Lembrando que Wall Street começou o ano interrompendo uma recuperação explosiva nos mercados de ações do ano passado com a Apple e outros papéis de tecnologia, ficando sob pressão de rendimentos mais altos dos títulos. Já na Ásia, as bolsas foram impactadas pelo rebaixamento da recomendação da Apple pelo banco Barclays, que refletiu numa queda da ação da companhia de 4% ontem em Nova York. Também houve um movimento mais amplo de vendas no mercado asiático com os investidores mais cautelosos devido à incerteza sobre a recuperação econômica. Com isso, as bolsas da Coreia do Sul e Taiwan puxaram os índices da Ásia para baixo e apenas Xangai seguiu na contramão e fechou em alta. No Japão, os mercados permanecem fechados por lá por causa do feriado de Natal. Esse foi o primeiro CNN Mercado. Eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!